Estamos aqui com muito gosto em mais uma edição do Baile de Prata, em 2019. Temos hoje aqui 42 instituições presentes, mais de 630 pessoas. Quando abrimos as inscrições, esgotam, digamos, fica a capacidade da sala lotada em dois tempos. Isso demonstra bem, digamos, a alegria, o entusiasmo com que os senhores do nosso Conselho aderem, nomeadamente a esta e a muitas outras iniciativas. Aqui temos o convívio, temos a partilha de uma tarde de dança, de música, de alegria, digamos assim. E, portanto, uma alegria percebermos a importância que esta iniciativa tem no nosso Conselho e para os senhores em particular. Gosto imenso. É muito alegre. Nós lembramos dos tempos antigos. Adorei. Adoro estar aqui. É muito importante o convívio. É muito importante estas pessoas conviver umas com as outras e já está a ser bom. Maravilhoso. Tem tudo que é bom. Dançar, participar, comunicar. Tudo bom. Maravilhoso. É bom para a gente se divertir e para a gente não ficar na solidão e para a gente estar melhor. Maravilhoso.